Meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho por aqui, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado dia 20 de agosto, um sábado que provavelmente vai ser um frio do caceta, já está um frio danado aqui nessa sexta-feira à noite, pelo menos aqui na região que eu moro, não sei aí, então vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho de como é que foi essa minha sexta-feira de trabalho, que foi majoritariamente de mercado de gols na Alemanha, para vocês que me acompanham lá no meu Telegram, eu fui mais ativo hoje, estou prometendo para vocês que eu vou tentar ser mais ativo no Telegram sempre que possível, os dois jogos da Bundesliga 2 cumpriram o esperado, ambas marcam no jogo do Hamburgo com o Darmstadt, era muito provável, e um mercado de gols também, o over 2,5 também, e um mercado de gols, assim, assustador por não ter tido gol do Magdeburg, que é um time que vem me decepcionando rodada após rodada, mas só na parte ofensiva, porque defensivamente os caras são 100% de confiança, cederam aqui 4 gols para o Hanover, e ouso dizer que se o Hanover tivesse acelerado um pouquinho o passo, teria feito 8, teria feito 7, porque realmente o Magdeburg defensivamente, olha, o time marcou 83 gols na temporada passada, na terceira liga da Alemanha foi campeão, mas meu Deus do céu, na Bundesliga 2, a situação deles está complicada, tá? Esses dois jogos eu trabalhei no mercado de gols, outro jogo que eu fui trabalhar no mercado de gols foi o Gladbach com o Hertha Berlin, e aqui, pelo resultado, vocês conseguem ver, foi o único jogo que não me deu resultado no dia dessa sexta-feira, teve penalti perdido, teve expulsão para o Hertha, enfim, teve um monte de coisa, os sinais estavam ali, mas foi um jogo que acendeu e apagou, diferente dos jogos da Bundesliga 2, tá? Eu cheguei a cogitar trabalhar aqui o Sevilha por mais tempo, cheguei a estar a favor do Sevilha no início, o Sevilha começou a deixar o Valladolid sair um pouco mais para o jogo, eu fechei a posição, foi uma posição muito rápida, tá? Foi uma coisa de, no máximo, 7 minutos de exposição no Sevilha, eu já saí, não me deu tanta confiança, o Sevilha acabou por tomar um gol no segundo tempo e empatar com o erro bobo do goleiro, o Sevilha mais uma vez não consegue vencer, na competição, se não me engano, uma derrota para o Sassunha e um empate agora com o Valladolid, bom resultado para o Valladolid, obviamente, tá? E o Raio Valecano com, não tinha ficado com jogador a menos quando fez o gol, já estava com um 10 para 10, porque o Espanhol também teve um jogador expulso, venceu, depois de segurar o Barcelona no campeonato, venceu o Espanhol fora de casa, não é fácil vencer o Espanhol fora de casa, viu? Mas esse jogo eu não consegui assistir, estava focado no alemão. Beleza, poucos cliques hoje, trabalhei majoritariamente no mercado de gol, já já tem Série B, mas com todo respeito, nessas sextas com frio, um pouquinho de chuva, vou assistir uma série ali, tomar um pouco de fôlego, descansar um pouquinho nessa sexta-feira à noite. Vamos lá, como sábado a gente tem um caminhão de jogos, eu já separei tudo aqui para a gente em relação a cotações, tá? Então eu vou vir aqui, eu estou usando o Radar Esportivo, para quem não conhece, Radar Esportivo.com, mudei aqui para o dia 20 e olha só, vou minimizar aqui os métodos, né? Porque eu ainda não acrescentei nada e estão aqui os jogos que eu pretendo trabalhar, os super favoritos do dia, os favoritos e as equipes parelhas. 9 jogos parelhos, 10 favoritos, 4 super favoritos e 4 jogos aqui que eu já pré-adicionei nos mercados de gols. Antes da gente começar, lembrete rápido, se você não é inscrito no canal, pô, fica aqui um convite. Esse é um canal sobre três esportivos, eu não vou te dar aqui palpites, não vou te dar dicas de entrada, não vou fazer bilhete pronto contigo, vou fazer você pensar, vou te dar vários cenários de trabalho, vou te mostrar algumas estatísticas bem aprofundadas das equipes, que podem obviamente te ajudar a tomar a sua decisão. Eu trabalho 100% no live, tá? Então eu não levo a estatística para dentro do jogo, eu uso muito ela para poder embasar e cruzar com o cenário de conhecimento que eu tenho das equipes, mas eu só trabalho ao vivo, tá? Então não considere o que eu falar aqui como uma dica de entrada, porque se o jogo não estiver cumprindo o que eu espero, eu não vou fazer nada, beleza? Então se você não é inscrito, fica aqui o convite, eu preciso mudar aquele número de inscritos, a gente já passou de 180 mil, isso é muito legal, muito obrigado. Dois recados aqui em relação a Betfair, que é minha parceira aqui do canal. O primeiro, cara, essa super cotação aqui, que eu falei com eles, pô, eles me pediram uma sugestão de super cotação, eu falei, tem que ter uma super cotação nesse jogo aqui, que é Palmeiras e Flamengo, a provável decisão do Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros, né? São nove pontos de diferença, se o Palmeiras vencer o Flamengo, é muito difícil com o elenco que tem o Palmeiras perder uma vantagem tão grande. E, tá? E mesmo que empate, já vai ficar mais difícil pro Flamengo. Agora, se o Flamengo vencer, ainda temos alguma, né? Algum tipo de brasileiro aí pra disputar, até porque o Fluminense, se o Palmeiras não pontuar, o Fluminense também pode chegar, então teremos um brasileiro bastante disputado. Agora, se o Palmeiras vencer é complicado, por isso uma super cotação de 18 pro Palmeiras e o Flamengo barcarem nessa partida, o ambas marcam. Se você não tem conta na Betfair, o link tá aqui na descrição. Se você já criou a tua conta, já vai aproveitar aí esse desconto, não esquece que aqui no canal você também concorre a uma banca de R$30,00 todos os planejamentos, tá? A Betfair me cedeu isso daqui, já passamos de R$3.000 ou R$4.000 de prêmios distribuídos aqui no canal todos os dias. Tem vídeo quase todo dia, então tem banca de R$30,00 disponível quase todo dia. Vamos então começar, pra gente não fazer mais... Aliás, vai ser um episódio de Game of Thrones, né? Se você é apressado, mete 2x aí no vídeo ou já passa pro próximo se você tá afim só de dica, palpite, aquela coisa rápida. Esse jogo aqui é tão... Você muda de canal aí e provavelmente você vai conseguir encontrar. Beleza? Vamos lá então? Vou colocar aqui os jogos de hoje, vou começar pela Bundos 2 só pra gente matar os jogos que eu tô esperando pra mercado de gols. Paderborn Kill. Paderborn vem de uma vitória fora de casa, consistente, tá? Venceu o Kaiserslautern. E tinha virado antes um jogo contra o Hanover. Gostei do início do Paderborn. Pra mim, time que se não perder o fôlego no final, vai disputar na parte de cima da tabela. Rosten Kill também me mostrou bastante valência. Venceu o Magdeburg com bastante prioridade. Na minha opinião, o jogo que ele fez contra o Brian Schwein, ele poderia ter tomado gols, mas o Brian Schwein, e eu já vou falar dele, é uma nhaca. Então, o Kill se safou, mas acabou vencendo de 3x0. Poderia ter tomado bastante gol naquele jogo. E pra mim é um jogo muito interessante pra ficar de olho em gols. Essas odds do Matt Odds vocês se consideram, tá? Trabalhar Matt Odds em Bundos Liga 2 é pra corajoso, beleza? Pra quem tem a metodologia bem firmada, não é o meu caso. Só quando é a situação de alavancagem. Esse jogo aqui, Sannhausen e Nuremberg, toda vez que o Nuremberg vai jogar, eu tenho minhas dúvidas, tá? O Sannhausen não. O Sannhausen já é um time mais pra cima, mais espaçado. O Nuremberg tem minhas dúvidas. O time do Nuremberg, ele tem muita história. Ele é muito grande. Um dos maiores campeões da Alemanha. Mas, cara, ele não tem, na minha opinião, como é que eu vou dizer? O estilo da Bundos Liga 2, tá? Por isso que ele tá agarrado ali. De vez em quando ele quase cai pra terceira divisão. Às vezes ele fica ali bem no meio da tabela. Dificilmente disputa pra subir porque parece que ele ainda não entrou nessa onda da Bundos 2 de ter que se expor. O time da Bundos 2, cara, tem que se arriscar. Não adianta. Se você quer subir, você tem que correr risco. E o Nuremberg não é bom ofensivamente. Não vence aí em oito jogos. Então, sinceramente, trabalhar jogos no Nuremberg é mais complicado. Às vezes o Nuremberg é mais um time pra Matt Odds, mesmo sendo perigoso na Bundos 2, do que propriamente pra gols, tá? Então eu vou ficar ressabiado. Se eu for trabalhar gols, esse jogo vai ser algo pontual, tá? O outro jogo é Regensburg-Kaussu. O Kausu me trouxe um lucro muito bom na última rodada. Uma virada espetacular contra o próprio Sannhausen nos últimos minutos. O ódio do Kausu tava muito alto. É o tipo de situação que eu gosto de trabalhar. O Kausu toma bastante gol. É um dos times, se eu não me engano, é um dos times que mais sofreu gols já nessa competição. 11 gols. Perdeu apenas pro Magdeburg. Inclusive, o Magdeburg já tomou mais 4, né? Então a situação do Magdeburg é complicada. Aliás, já tá contando aqui os 4 gols sofridos pelo Magdeburg. A situação do Regensburg é o seguinte. Eu não tô crucificando, não tô de novo apontando o dedo, falando que o Regensburg não vai alugar nenhum. Mas já deu pra perceber que de novo o Regensburg talvez fique sem combustível no meio da temporada, tá? Regensburg começou na temporada passada liderando ali pelo menos por 11 rodadas a competição. e começou a desacelerar. De novo, fora de casa fez um jogo ruim pra caramba contra o... Quem foi o jogo que ele enfrentou fora de casa a última vez? Deixa eu dar uma olhada aqui. Contra o Hanover. E olha que o Hanover não é nada bom defensivamente, tá? Já havia empatado em casa contra o Nuremberg. Então, sinceramente, não tenho assim uma expectativa com o Regensburg pra competição ainda. Não mudou minha opinião. Agora, esse jogo, ele põe a frente a frente. Os melhores times, talvez, de bolas aéreas dos últimos 3, 4 anos de Bundesliga 2. O Regensburg chegou a ser o time que mais marcou de cabeça de bola aérea na Europa. Só pra vocês terem noção. Aí acabou ficando atrás depois do Frankfurt, do Freiburg na primeira divisão. O Karlsruhe também já foi muito bom nesse fundamento. Perdeu o Philippe Hoffmann pro... Pro Burrum da primeira divisão. Mas trouxe alguns atacantes que são bem altos também. É um time que continua levando muito perigo pelo alto. Então, pra mim, um jogo que pode descambar pra gols, mas que também pode ser interessante pra alavancagem e bolas aéreas. Esse jogo aqui, meus amigos, ou vai ou racha pro Brian Schwein. Porque se a gente buscar aqui a classificação, nove gols sofridos, nem um gol marcado. Vocês não estão vendo aí, mas o Brian Schwein é a lanterna. Com quatro jogos, quatro derrotas, nem um gol feito, nove gols sofridos. O Fortuna é um time muito organizado pelo Daniel Tione. Treinador muito bom. Pra mim, o Fortuna, apesar de estar aqui no meio da tabela ainda, vai disputar lá em cima pra tentar subir esse ano. E o Brian Schwein vai ter mais um desafio bem complicado. O Brian Schwein já enfrentou várias equipes assim, que tem um elenco menor e, vamos dizer, com menos qualidade que o Fortuna. Mas, mesmo assim, não conseguiu marcar um gol. Contra o Fortuna ainda vai ser mais difícil. Porém, depois de... Cara, na quinta rodada, se você não conseguir fazer um golzinho na Bum Desliga 2, meus amigos, aí pede pra sair, tá? O Brian Schwein é um time que cria muito. As criações de chances do Brian Schwein são claras. Várias situações de gol, eles não conseguem aproveitar. Mesmo assim, eu continuo tendo uma expectativa. Por quê? E eu vou explicar. Aconteceu no jogo do Kiel. Quanto mais desesperado e nervoso pra fazer o gol, pra conseguir um ponto, pra conseguir uma vitória, mais desorganizado vai sendo a equipe do Brian Schwein. Isso acontece com o Magdeburg, dado as devidas proporções, mas o Magdeburg consegue marcar gol, pelo menos. Mas quanto mais vai pra cima buscando resultado, mais cede espaço. Esse é um fenômeno que acontece dos times que sobem da 3ª Liga da Alemanha pra 2ª. Querem se manter, querem fazer uma temporada legal, querem fazer uma temporada saudável, mas, à medida que os resultados não vão aparecendo, o nervosismo vai tomando conta e isso é nítido de ver no campo. Você assiste o jogo, você consegue ver as linhas completamente desorganizadas, muito espaço entre elas. E aí pode ser uma situação que eu vou em busca aqui de mercado de gols. Tá bom? Então fechamos aqui com bons desligadores e começamos amanhã às 8, hein? Vê se acorda cedo, meu amigo. Vamos de super favoritos. Já vou eliminar duas situações aqui. A primeira delas é Borussia Dortmund e Bremen. Por que eu não trabalho o Dortmund? Não tenho o Dortmund na minha prateleira de trabalho em beck nos últimos dois anos. O Dortmund simplesmente não me passa confiança. Não quer dizer que o Dortmund vai fazer uma má temporada. O Dortmund já vem aí de duas vitórias. Mas ainda não mudou de prateleira pra mim. Então não tem metodologia pra essa equipe, porque eu gosto de uma tranquilidade muito grande. O Bremen, com dois empates, tomou um empate do Wolfsburg no final por bobeira. É um time que não subiu mal pra primeira divisão. É um time que tem uma defesa não muito confiável, mas também poderia facilmente aqui fazer gol no Dortmund. Por isso que eu não venho pra trabalhar esse beck ao Borussia Dortmund. Não tô usando aqui o PDF de apoio, porque a Bundesliga acabou de começar e estamos ainda na terceira rodada. Então já vou desconsiderar, não porque eu não acho que vai ganhar, não tô zicando, não tô falando nada. Pode trabalhar se você tem método pro Dortmund. O Dortmund não é uma das minhas equipes de beck. Pra mim, esse tipo de cotação para o Dortmund, nesse momento, não vale pros meus métodos. Eu não teria coragem de colocar a mistake cheia no match odds ali. Porém, ao longo da temporada, se o Dortmund me fizer mudar de ideia, não tem problema nenhum. Então não vou subir o Dortmund. O Bodoglin com o Rancan, pra quem gosta de trabalhar, eu acho que é interessante. O Bodoglin vem numa fase muito boa dentro de casa. São cinco vitórias em nove jogos. Nenhuma derrota, oito gols sofridos e vinte e nove gols marcados. O Rancan não tem um desempenho fora de casa muito bom. Apenas uma vitória em oito jogos. Se você pegar os últimos jogos aqui do Bodoglin, são cinco vitórias seguidas em casa, considerando, óbvio, também competições europeias. E nenhum gol sofrido. Isso passa muita confiança, tá? O Rancan só venceu o time do El Verun, que se não me engano, ou é almistoso ou é Copa, tá? Não é aqui da Primeira Liga da Noruega. Então eu venho aqui com uma ideia de trabalhar a favor do Bodoglin, tá bom? Outro super favorito que a gente tem é o Inter contra o Spezia. O Inter venceu no finalzinho, no último lance do jogo, o time do Letty. Algumas coisas positivas a se tirar do jogo da Inter, algumas coisas não tão positivas. Pra mim, pra esse tipo de cotação, eu vou precisar de uma Inter jogando de uma maneira um pouco diferente do que eu vi contra o Letty, tá? A Inter, quando o Lukaku ainda estava na Inter e era o Conte com o treinador, a Inter não jogava abafando o adversário. A Inter jogava no erro, no contra-ataque. E o Lukaku, junto com o Lautaro, faziam gols a rodo, né? E era um time parecido com o Tottenham, que, por coincidência, é do Conte, que é um time um pouco mais reativo. Então você tem que ter o adversário, às vezes, te atacando um pouco mais, né? Então, pra eu aceitar esse back Inter, um em 18, um em 20, próximo ali de um em 25, eu preciso de um Spesia sendo dominado e não um Spesia tendo saída de bola, porque senão não encaixa nos meus métodos. Então eu vou colocar esse jogo aqui como uma consulta, tá? Não confundam. Eu não tô confiando na Inter pra essa hora de um em 18. Eu acho que a Inter vence o Spesia, muito por conta do Spesia ser um tipo de adversário que se expõe bastante, que ele é um time mais, vamos dizer assim, ousado da Série A italiana. Foi assim na temporada passada e não caiu, né? Eu acredito que o Spesia tem condição de ficar esse ano de novo. Eu não acho que vai ficar só se defendendo, tá? O que eu preciso pra entrar aqui a favor da Inter é uma Inter jogando com padrão de superioridade, marcando pressão, não deixando o Spesia sair e, obviamente, com bastante volume de jogo, tá? Então é uma consulta. A Inter está na minha prateleira de back, diferente do Dortmund. E eu vou eliminar aqui também o Atlético Mineiro com o Goiás, mas eu vou colocar pra vocês aqui algumas estatísticas, tá? O Galo, nesse momento, ele é o sétimo colocado da competição e ele tem apenas cinco vitórias em 11 jogos. O Galo, que foi campeão, atual campeão da competição, e que praticamente passou o rodo em todo mundo dentro de casa, não consegue repetir em casa nessa temporada. Pode ser que agora, focado somente no Campeonato Brasileiro, o Galo tenha uma postura diferente, tá? Vai ter muita cobrança. O Cuca teve tempo ali pra treinar a equipe. Acredito numa vitória do Galo, não vou mentir pra vocês, tá? Até uma vitória possivelmente tranquila do Galo, mas pros meus métodos, pro que vem apresentando o Atlético, não é, ainda mais pra um cenário sul-americano, pra 1,25. Tá? Se a gente olhar aqui no PDF de apoio, o Galo, então, tem cinco vitórias em 11 jogos, um aproveitamento ruim pra um time que é atual campeão. Ele sai na frente com uma frequência boa, falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol com alguma frequência esse ano. O Goiás é sofrível fora de casa. De maneira geral, o Goiás tem 13... tem uma posição de 13º. Não é tão ruim assim. Tem times piores do que o Goiás, mas como visitante, ele deixa muito a desejar. O time falhou em marcar em mais da metade dos jogos e fica sem sofrer gol em poucas partidas. Quando a gente fala de criação, óbvio, né? É bem óbvio isso daqui. O Galo é muito melhor do que o Goiás. Vocês sabem muito bem disso. A tendência é que a gente ter um Galo vindo pra cima no primeiro tempo e até vencendo o jogo. O que me atrapalha aqui é a odd. Se o Galo tivesse uma odd mais alta, provavelmente eu estaria buscando algo contra o Goiás pelos meus métodos, tá? Então o Galo venceu 64% dos primeiros tempos. Perdeu 27%. O time do Goiás perde muito as primeiras etapas. Mantém um número, digamos assim, alto de gol sofrido no segundo tempo, mas acaba perdendo um pouco menos. O Galo também sofre bastante gol no segundo tempo. O Goiás é um time bom de contra-ataque. Ele vai jogar fechado mesmo, tá? Não espere um Goiás fazendo um jogo de gol pra gol com o Atlético, tá? O Goiás vai jogar de forma que ele sempre joga contra quase todos os adversários fora de casa. Recuado no contra-ataque. E com bola aérea, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso. Falando em bola aérea, 5 gols de cabeça para o Goiás, 8 gols de cabeça para o Galo, 2 de escanteio, sendo aqui 3 do Goiás de escanteio. E o Goiás se destaca negativamente aqui no poderio ofensivo, aliás, no poderio defensivo, né? Em relação ao mercado de gols, eu acredito que pela pressão do Galo é um ótimo jogo para fazer o Goiás pagar o pato. O problema aqui é saber se o Goiás de fato vai se expor, né? Existe uma situação específica aqui para uma vitória expressiva do Galo, que é o Goiás estar atrás do placar, obviamente, tá? O Goiás não tem nada a perder aqui. Se já estiver perdendo, ele vai para cima. Não tem nada a perder, vai se expor um pouco mais. E o Galo, para, na minha opinião, amenizar essa crise, deve tentar buscar esses espaços para ampliar. Então pode ser um jogo com uma tendência de gols, sim, tá? Mas para a Matt Odds, eu estou fora. Então, dos super favoritos, eu só selecionei dois. Deixa eu minimizar aqui. Vamos falar então sobre os times favoritos. Começamos com o Tottenham, oito e meia da manhã. Joga contra o Wolverhampton. De novo, aqui a gente tem dois fatores complicantes, complicatórios. Enfim, se você trabalha o Tottenham, você já sabe disso. Primeiro, quem trabalha o Tottenham a favor tem que saber como o Tottenham joga, tá? O Tottenham não costuma ser um time que dá padrão de superioridade, de marcação, pressão, de evitar a saída de bola do adversário. Não é assim que costuma ser. O Tottenham é um time que joga muito de forma reativa, na velocidade, do Rui Manson, do Harry Kane, agora do Richardson, que chegou por lá. Então é um time que se confia muito na defesa, no meio campo, e joga na velocidade. O Wolverhampton é uma equipe que vai atacar o Tottenham. É uma equipe boa de meio de tabela que costuma bater em time grande e na minha opinião tem sim esse estilo de poder avançar um pouco mais as linhas contra o Tottenham e é isso que o Tottenham gosta. Por isso que eu acredito numa possível vitória do Tottenham que o Tottenham empatou o último derby lá com o Chelsea no último lance do jogo com o Harry Kane no escanteio. Na minha opinião, dá para trabalhar o Tottenham aqui em match odds no 0x0? É mais complicado. Geralmente o time do Tottenham trabalha quando o time já está vencendo. É um pouco mais tranquilo para mim. Mas eu vou colocar aqui no match odds como uma possibilidade de trabalhar um lay pela equipe em campo no Wolves. Mas vou lembrar vocês de novo. Não é fácil trabalhar padrão de superioridade no Tottenham porque não é o tipo de padrão que a gente costuma encontrar no Bayern, na Inter, na Juve. É diferente. Principalmente pelo fato de ser o Conte de treinador. E o outro fator complicante é o fato do Wolverhampton ser um excelente time. Então, muito cuidado na leitura. Tá bom? Ibernia e Rangers aqui 8 e meia na Escócia. Esse jogo eu também venho para buscar alguma coisa aqui contra o Ibernia. No caso, a favor do Rangers, mas pela cotação de quase... Não é mais super favorito. Se fosse invertido, seria. mas de favoritismo eu consigo trabalhar aqui o mercado do Ibernia se eu tiver leitura também, tá? Então, vou trazer esse jogo para um leitor para a equipe em campo. Leverkusen e Hoffenheim. Esse jogo eu não vou trazer para o Matt Odds. Eu já vou até marcar aqui mercado de gols, tá? Porque o Leverkusen começou com duas derrotas, tá? Inclusive, se a gente puxar um pouco mais o ano, o Leverkusen vem de uma eliminação para um time de terceira divisão que foi... que subiu da quarta para a terceira divisão agora, tá? Se eu não me engano chama Elvesberg o nome da equipe. O Leverkusen perdeu o último jogo para o Augsburg dentro de casa, tá? Criou inúmeras chances, teve várias situações de gol, mas não conseguiu marcar. E o primeiro jogo perdeu para o Dortmund fora de casa por 1x0. O Hoffenheim conseguiu vencer o Bochum num jogo bem maluco onde o Bochum tinha saído na frente 2x0. O Hoffenheim reverteu o resultado e contra o Gladbach tomou de 3x1. Eu acho que o Hoffenheim estava com um homem a menos naquela situação, tá? Para mim, pode até ser mais superior e ter mais qualidade o time do Leverkusen, mas o Hoffenheim não é besta. Várias escapadas em velocidade, time bom também de bola aérea. Para mim, é jogo para gols, para uma possibilidade de ambas marcam, para uma possibilidade aqui de mais de 2x3 gols. Se a gente pegar os últimos confrontos, 4x2, 2x2, 1x0 aqui, 4x1, 2x1, é um jogo com uma expectativa boa para o mercado de gols. Não tenho expectativa para a Match Odds aqui, tá? Porque são duas características parecidas de velocidade em contra-ataque. Então, uma exposição no Match Odds requer, no meu método, uma tranquilidade na posição onde, se eu tenho 12 equipes de contra-ataque, essa tranquilidade geralmente vai para o espaço, tá? Wolfsburg e Schalke. aqui um jogo que existe um favoritismo do Wolfsburg, mas que é um jogo na minha humilde opinião mais tendendo para ser parilho, tá? Por exemplo, o Wolfsburg começou assim como o Schalke, no jogo contra o Schalke agora que vai ter, assim como vai jogar contra o Schalke, o Wolfsburg começou com uma odd parecida, se eu não me engano, até um pouco mais baixa contra o Werder Bremen, que também subiu da segunda divisão junto com o Schalke. O Schalke foi campeão, o Bremen foi o vice-campeão. E o Wolfsburg não teve facilidade, saiu na frente, tomou a virada e buscou empate no final. Então, essa odd favoritismo do Wolfsburg está inflacionada e influenciada pelo desempenho do Schalke, ou seja, por ter vindo o Schalke da segunda divisão, tá? O Schalke vendiu um empate fora de casa contra o Gladbach. Foi fora de casa? Deixa eu só me lembrar aqui. Não, foi dentro de casa contra o Gladbach no último lance, tá? Então, assim, entendo que a mudança de áreas do Schalke precisa ainda de mais tempo. O Schalke precisa entender que está jogando agora a primeira divisão, precisa se organizar e se adaptar um pouco mais. Perdeu alguns jogadores de defesa, mas o Wolfsburg também não fez uma boa temporada no passado, perdeu alguns jogadores também. Na minha humilde opinião, o jogo tende para ser mais parelho, tá? E pode sim ser um jogo para um Leip e para a equipe em campo aqui, para um jogo de Matt Odds, mas não necessariamente, acho que eu coloquei o jogo errado aqui, peraí, não é esse daqui não, mas não necessariamente um jogo para lei ao time do do Schalke, tá? Aqui eu poderia, se eu entendo que o jogo é mais parelho do que o mercado indica, aqui eu poderia trabalhar alguma correção de preço no Wolfsburg, tá? Dependendo do momento bom aqui do time do Schalke. Outro jogo inglês favorito é o Arsenal, e o Arsenal vem encantando muita gente, né? O Arsenal venceu o Leicester, se eu não estou enganado, dentro de casa, exatamente por 4x2, em situações dos gols do Leicester, o Arsenal estava bem em campo, tá? Foram falhas da defesa, venceu o Crystal Palace num jogo que era bastante complicado, o Crystal Palace complica muito a vida dos grandes, dá para chamar o Arsenal de grande, obviamente, mesmo que não passe por vários anos de bons momentos, então, é mais um jogo para o Arsenal para ficar de olho numa possibilidade de trabalhar a favor do Arsenal, tá? O Bornemann venceu o Aston Villa, que é um time chato do Gerr, mas perdeu e foi goleado pelo City, que porra, é o grande candidato ao título. Então, é assim, é 8x80, eu acredito que o Bornemann é um time agressivo que vai para cima e que também vai tentar furar ali, obviamente, a defesa do Arsenal, acredito num jogo para ambas as equipes marcando aqui, mas o que eu estou buscando nesse jogo é um momento de superioridade bem clara do Arsenal e pode caber aqui, pelo fato da odd do Bonafill estar bem alta, até uma possibilidade de back ao Arsenal no primeiro tempo, tá? Aí você precisa consultar com o seu método. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar esse tipo de odd aqui, tá? Inclusive, se a odd estiver muito mais alta que isso aqui, eu não tenho problema nenhum dentro das minhas metodologias, tá? Então, eu trago aqui também uma possibilidade de leia para a equipe em campo, mas dependendo do seu método pode ser uma possibilidade de back. Odinese e Salernitana, aqui é um jogo bem alternativo, né? Nesse sabadão é sempre bom você dar uma mesclada, né? É sempre bom. Eu sei que vocês ficam meio chateados quando eu coloco aqui um jogo meio alternativo como esse, mas é sempre bom dar uma mesclada. Qual que é a grande dificuldade aqui? A Odinese, ela já começou perdendo, né? Então, assim, se eu não me engano, a derrota da Odinese foi para o Milan, né? Odinese saiu na frente e tomou a virada. A Salernitana também perdeu para a Roma, né? Se contar a última temporada, a Odinese esteve num momento bom com o Beto, com o Deleufeu, e a Salernitana esteve num momento de recuperação no final, mas passou a temporada inteira com dificuldade. Na minha opinião, esse jogo se enquadra numa possibilidade da Odinese ser como a Lazio, como a Fiore, que é você pegar um time mais mediano, que é bem superior ao adversário, que pode te dar uma oportunidade de odds que, às vezes, o hiper favorito não te dá, como a Juventus, como a Inter e o Milan, por exemplo. Então, pode ser que esse jogo a gente tenha uma leitura aqui para estar lei a Salernitana. Vamos ver, tá? Esse jogo, qual o horário aqui é? 1h30, depois do almoço ali, dá para colocar aqui como uma possibilidade, sim, de dar uma consultada. Estou ignorando o PDF de apoio porque são tudo competições aqui que acabaram de começar, tá? Sassuolo e Letty vocês já sabem, eu não trabalho jogos do Sassuolo e Matt Watts. Ah, mas é o Letty que subiu da segunda divisão agora, que perdeu para a Inter só no último lance, o Letty estava segurando bem a Inter, pode sacanear o Sassuolo? Pode. O Sassuolo pode perder de novo aqui, já perdeu a primeira para a Juve, pode, mas eu não trabalho Sassuolo para o Matt Watts, tá? O Sassuolo é um time traíra para o Matt Watts, é bem complicado. Às vezes você está contra ele, você vai tomar um gol, se você está a favor, você vai tomar um gol também. Então toma um pouco de cuidado, tá? Eu só trabalho no mercado de gols. Mas, considerando que o time do Letty, que foi o campeão da Série B do ano passado, eu tenho que considerar que o Letty pode sim complicar a vida do Sassuolo aqui. O Sassuolo não passa por uma boa fase, digamos, nos últimos anos, principalmente pelo alto. O Sassuolo é um time muito frágil defensivamente na bola aérea e o Letty pode explorar isso, tá? Então, eu venho com uma expectativa de gols, não necessariamente para falar, é uma longa exposição para 4,5? Não. Eu vou esperar o jogo, vou esperar a postura, principalmente do Letty, nesse jogo, para saber onde me enquadra, se vai ser para gols ou não. Se for uma leitura de superioridade do Sassuolo, eu simplesmente não vou fazer nada, tá? Não é que eu deixe a oportunidade passar, mas eu tenho os times que estão no meu método, tenho times que não, tá? Isso aí, acho que é de cada um. Beleza? Então, coloquei aqui como uma possibilidade de trabalhar o mercado de gols. Celta Vigo e Real Madrid. O Real Madrid que acabou de anunciar, de fato, agora a saída do Casimiro para o United. O United vai se reforçando, vai contratando peças importantes, né? O Casimiro, ele tem o poder de ser, não só uma contratação, mas eu acho que ele vai melhorar quase que todos os jogadores que estão ali à sua volta, né? O Real Madrid, o Casimiro, ele tem o poder de cobrir o zagueiro pela direita, o zagueiro pela esquerda, o lateral direito, o lateral esquerdo, o próprio meio campo, faz a sua parte. Cara, o Casimiro é um puta de um jogador. O Real Madrid, obviamente, vai vender muito bem ele, né? Vai fazer uma grana absurda, mesmo o Casimiro, estando ali com 30 anos, vai fazer 31 agora. E, de novo, preciso lembrar vocês que o Real Madrid, apesar de ter vencido o último jogo, não tem costume de dar para a gente padrões de superioridade como a gente costuma esperar. Antigamente, o Real Madrid dava, né? O Real Madrid é um time, talvez, um pouco mais reativo com o Vini Júnior, com o Benzema, tudo mais e tal. Então, cuidado. O Celta começou com um empate, podemos ter aqui, obviamente, uma superioridade do Real e eu gostaria de estar contra o Celta se isso acontecesse. mas na maioria das vezes o Real Madrid não costuma me dar padrão de back, tá? Ou eu tolei o adversário do Real Madrid ou eu estou fora do mercado, porque o Real é um time mais reativo, tá? Quando faz o gol, às vezes até proporciona oportunidade de trabalho, porque é um time que defende muito bem, né? E consegue, às vezes, dar para a gente essas situações de oportunidade. Agora, dois jogos do Brasileiro, favoritos, o Fluminense contra o Curitiba, vamos falar sobre isso aqui no PDF de apoio, deixa eu só ver aqui a classificação do Fluminense, quarto colocado, dentro de casa, também é o quarto melhor mandante, com apenas três derrotas, e o time do Curitiba é o lanterna da competição fora de casa, com zero vitórias, tá? Vamos puxar aqui o PDF, olha só, sete vitórias do Fluminense, deixa eu só ver o próximo jogo do Fluminense, é só quarta-feira, né? Contra o Corinthians, exatamente, ah não, tem o jogo do dia 20, é, o Fluminense agora ele foca três jogos, quatro jogos seguidos, aí no, não, três jogos, é dia 24, né? Então são dois jogos seguidos no Brasileiro, esse jogo contra o Curitiba, que ele é bem favorito, e o jogo contra o Palmeiras, onde dependendo do resultado do Palmeiras contra o Flamengo, o Fluminense chega vivo ainda, para continuar brigando pelo Brasileiro, tá bom? 73% das vezes o Fluminense sai na frente, acaba sofrendo o gol com um pouco de frequência, inclusive o momento do Fluminense é um momento mais de oscilação, né? Mas mesmo assim vem muito bem no ataque, com o Cano destruindo, né? O Cano não tem ninguém no mundo com mais gols do que o Cano nesse ano, apenas, tá? O Curitiba não venceu nenhuma fora, só saiu na frente em uma situação, ficou zero jogos sem sofrer gol, tá? 0% e falhou em marcar em 40% dos jogos, 22 gols sofridos pelo Curitiba, 19 gols marcados pelo Fluminense, o Curitiba toma mais gols do que chances que cede e era para o Curitiba ter marcado pelo menos 16 gols, que é o dubro, mas falta qualidade e olha que o Curitiba tem o Léo Gamalho, né? Que é tido aí por muitos como o dono da Série B, mas o Curitiba agora está na A, e aí? Né? O time do Fluminense marca um pouquinho menos de gols do que cria, mas cria bastante chance e acaba sendo bem dentro da média em relação a gols cedidos, tá? O time do Fluminense no primeiro tempo é muito bom, o time começa com uma vontade muito grande, 55% de vitória, só 9% de derrota, 5 gols sofridos, 10 gols marcados, o Curitiba tomou 14 gols e marcou 1, não venceu nenhum primeiro tempo e perdeu 80%, olha, não preciso nem, você não precisa ser gênio para a gente imaginar que se o Fluminense entrar com o apoio da torcida, com uma vontade enorme, o Fluminense tem uma grande chance de vencer o primeiro tempo aqui, de pelo menos sair na frente, tá? Por isso que eu venho buscar algo contra o Curitiba se eu entender que esse comportamento de fato está se confirmando, tá? Deixa eu já marcar aqui um ler pela equipe em campo no Curitiba que pode se transformar dependendo do tamanho dessa pressão do Fluminense num back Fluminense, tá? Aí vai, obviamente, do tamanho da pressão. O segundo tempo do Fluminense já é uma queda, o Curitiba cresce, passa a perder menos, vence mais, marca mais gols, sofre menos gols, enfim, aí a gente já tem aquela situação nebulosa que eu gosto de falar com vocês, tá? Bola aérea do Fluminense, 7 gols marcados de cabeça, 7 gols sofridos pelo Curitiba, é só cruzar. Curitiba também marcou 5 gols, o Fluminense sofreu 6 e 5 de bola parada, também é só cruzar. Pode ser uma situação aqui para o Curitiba tentar buscar uma oportunidade de gols nessa bola aérea, tá? E por último, nos jogos favoritos, temos aqui o Sampaio Corrêa, pô, esse aqui é figurinha carimbada nos jogos que eu venho buscar a Matt Odds, porque o Sampaio Corrêa, cara, é o Bayern da Série B depois do Cruzeiro. Vamos ser sinceros, 11 jogos, 9 vitórias, nenhuma derrota. Só ele e o Cruzeiro estão invictos dentro de casa. É impressionante, porque assim, se o Sampaio pontuasse ligeiramente, ligeiramente fora de casa, ele estaria ali na zona de classificação para a primeira divisão, mas fora de casa ele é só o Lanterna, né? Então, é complicado. O Sampaio Corrêa, ele joga dentro de casa, eu escutei uma história, acho que foi o Sérgio Freitas que falou numa conversa que ele teve, e eu não sabia disso. Tem um jogador do Sampaio que só joga, que é mais velho, que só joga em casa, fora de casa ele não viaja. e como ele tem muita qualidade, eu não sei se isso é verdade, tá? O time joga muito melhor quando ele está jogando e ele só joga em casa. Olha que curioso, eu não tinha visto ainda isso no futebol. Então, cara, eu venho para buscar algo contra aqui o nosso querido CRB se der leitura para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou passar já o jogo da Ponte Preta, depois a gente volta. Na Chapecoense também. aqui o jogo do Sampaio. Olha só. Nove vitórias em onze jogos. Três vitórias em onze jogos do CRB. 91% 91% das vezes o Sampaio correr e sair na frente. É absurdo. O time não falhou em marcar nenhuma vez. Tomou seis gols, fez 24, tá? O time do CRB fez nove, sofreu 21. O time do Sampaio, ele tem mais gols do que chances que cria. Era para ter marcado ali em torno de 18, marca 24. tá? XG contra. O time cede 1.50 e está tomando menos gols. Por quê? Qualidade do ataque adversário. Nesse caso, o CRB, ele tem até um ataque dentro da média, tá? Mas ele cede muita chance de gol e eu acredito numa possível vitória aqui do Sampaio. Olha o primeiro tempo, que absurdo. O CRB perde 64% das vezes, tomou 15 gols. O Sampaio vence 73% das vezes, fez 11 gols, tomou 2, tá? E melhor ainda no segundo tempo, tá? Porque o time passa a não perder. Então, sinceramente, se o Sampaio entrar com aquele poderio todo, a gente vai ter provavelmente aqui um jogo tendendo mais para uma vitória do Sampaio Corrêa e eu já vou marcar aqui também. Se eu já não marquei, já vou marcar aqui um possível ler pela equipe em campo no CRB, se eu tiver leitura para isso. E vamos fechar com jogos parelhos, que são nove jogos. Temos um jogo aqui da Bundesliga 1, do Augsburg contra o Mais. O Mais, se eu não estou enganado, do último jogo dele, que me falhou a memória agora, foi um 0x0 com o Neon Berlin. Não foi um jogo ruim, mas jogo sem gol geralmente fica ali com a estigma de ter sido bosta. Não foi, tá? Foi um jogo bom. Inclusive o Mais vinha de uma vitória fora de casa contra o Bochum. O Augsburg vem de uma vitória fora contra o Leverkusen e depois de ter tomado um cacete em casa para o Frabe por 4x0, a gente pensou, pô, o Augsburg de novo vai disputar para não cair. Mas aí o cara vai e vence o Leverkusen fora. Sinceramente, eu vou, de alguém que viu o jogo, eu não acho que o mérito da vitória do Augsburg tenha sido inteiramente dele. Para mim, o Leverkusen foi punido pela quantidade de gols perdido. Então, essa vitória do Augsburg fora de casa ela foi bem aleatória. Mas, botar uma odd do Mais em 2x10 fora de casa contra o Augsburg para mim é um pouco de falta de respeito. Porque são equipes que por mais que o Augsburg seja ligeiramente superior, são equipes parelhas, pô. Então, você colocar aqui uma possibilidade do Augsburg de uma probabilidade de 3x50, acho, acho baixa. Desculpa, acho uma odd alta, poderia estar um pouquinho mais baixa. Então, existe a possibilidade de correção, por isso que eu trago esse jogo para uma correção de preço. O problema aqui é o horário. Esse jogo vai estar rolando 10h30. Vai ter Wolfsburg, vai ter Leverkusen, vai ter ainda o jogo do Dortmund, vai estar no meio do jogo do... terminando ali, praticamente, o jogo da Bundesliga 2. Então, toma um pouco de cuidado aqui com a concentração, porque trabalhar match odds sempre exige um pouco mais de concentração. Eu trago esse jogo para aqui para as correções de preço. Outro jogo bem interessante é Stuttgart e Freiburg. Aqui eu não preciso nem falar das bolas aéreas, né? O Stuttgart usou a bola aérea para não cair para a segunda divisão no ano passado, temporada passada. O Freiburg vem sendo aí, ano após ano, um dos times que mais marca de bola aérea. Já demonstrou toda a sua qualidade ali contra o próprio Augsburg, que eu acabei de falar. o time acabou perdendo o último jogo. Acho que foi em casa que ele disputou contra o time do Dortmund por 3x1. Vamos ser sinceros aqui, se você que assistiu esse jogo, não dá para crucificar o Freiburg, tem que crucificar o goleiro. O goleiro do Freiburg fez uma cagada, o Freiburg estava com o jogo controlado, poderia ter feito até o segundo gol contra o Dortmund. Tomou um gol num frango absurdo, o time se desconcentrou, deu até para ter uma leitura bem clara dessa desconcentração. do Freiburg e eles acabaram tomando ali dois gols no final. Acabaram perdendo o jogo. Era um jogo para o Freiburg ter vencido. Por isso eu acredito que, olha que interessante, diferente do Mainz contra o Augsburg, eu acho que essa loja do Freiburg poderia estar mais baixa. Porque na minha opinião o Freiburg é mais time que o Stuttgart. Na minha opinião. Por isso eu acho que é um jogo bom para correção, porque a gente pode ter um início muito bom do Freiburg. Cuidado com as bolas aéreas, óbvio, ao longo das rodadas, quase perrei. Ao longo das rodadas, eu vou mostrando para vocês como o Freiburg vai crescendo nas bolas aéreas, tá? Então, mais um jogo aqui para mim para ficar de olho. Numa possível correção inicial de preço e para mim o Freiburg é melhor, tá? Outro jogo às 11, estou indo pelos horários, tá? Ponte Preta e Guarani, aquele joguinho de Série B, 11 horas da manhã, deixa eu ver se eu tenho aqui estatísticas para esse jogo, né? Afinal de contas, eu não tenho acompanhado tão de perto assim a ponte. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Ponte Preta, 5 vitórias em 11 jogos, não é um resultado ruim dentro de casa, tá? Até por isso está com a áudio mais baixa. Cara, esse jogo aqui, ele é um derby em Campinas que é assim, é absurdo, é absurdo. Talvez, talvez, seja o maior derby assim, em relação à rivalidade, mas os caras se odeiam. Talvez, entre top 3 ali do Brasil, tá? Talvez, é difícil, você tem ali o Grêmio com o Inter, tem a questão ali do Corinthians e Palmeiras, mas cara, esses caras se odeiam, pô. Então, é bem complicado. Nos últimos, os últimos derbis, 3x0 do Guarani, 3x1 da ponte, aí 1x0 do Guarani, 0x0, 0x0, costuma ser muito pegado. A tendência desse jogo é geralmente ser bastante pegado, tá? Não só dentro de campo. Esse que é o perigo, tá? Eu, sinceramente, eu vou, com toda a sinceridade para vocês, eu vou pular esse jogo pela quantidade de jogos com qualidade que vai ter ali na Europa no mesmo horário, eu não vou ser capaz de, com 5, 6 streams da Alemanha, falar, porra, vou assistir esse jogaço aqui da Ponte Preta com o Guarani. Não é desmerecendo, mas, você percebe que é uma diferença de qualidade muito grande para você, tipo assim, ficar olhando para uma esquerda, olhando para um jogo do Leverkusen, olhando para a direita, olhando para o jogo da Ponte. você tem que ter leitura diferente, é um tato diferente, às vezes você tem que esperar ali uma hora e meia para dar uma baixada para depois você assistir um jogo de Série B. Então, vai me complicar ficar assistindo esse jogo no mesmo horário, eu vou ficar de fora, tá? Mas se você for fazer, óbvio, toma cuidado, porque é um puta de um derby, a Ponte, apesar de ter vencido mais que o Guarani, a Ponte não faz bons primeiros tempos, tá? É um time que é muito sólido defensivamente, isso realmente é um fator importante, mas não é um time tão forte assim no ataque, tá? Eu vou deixar os dados do PDF de apoio, se você tem acesso é só, dá uma olhada se você quiser. Outro jogo na Alemanha, União Berlim e Leipzig, aqui a gente tem o Leipzig cumprindo o que eu achei que a odd do Freiburg poderia fazer contra o time do Stuttgart, que é o Leipzig favorito fora de casa contra o União Berlim. Não começou o Leipzig, não começou bem o Leipzig com dois empates, o Leipzig na temporada passada não fez boas partidas fora de casa e o União Berlim fez, tá? Esse jogo, se vocês vão se lembrar, ele foi decisão de semifinal de Pokal, tá? O Leipzig venceu o jogo aqui na semifinal da Pokal e eliminou o União Berlim e aí logo em seguida tivemos um jogo pela Bundesliga onde o União Berlim conseguiu classificação para a vaga nas competições europeias com uma vitória sobre o Leipzig por 2x1. Então assim, é um jogo que vem se tornando cada vez mais disputado. Se você pegar ao longo dos anos, olha só, o União Berlim venceu o Leipzig por 2x1, o União Berlim venceu de novo o Leipzig em 2021 por 2x1, aí teve a derrota na Pokal e depois venceu de novo na Bundesliga, tá? Dentro de casa, o União é muito forte e o Leipzig não vem fazendo partidas tão boas assim, por isso cuidado com a camisa, tá? O Leipzig agora dá para começar a chamar ele de um time maior porque ele já tem título, né? Mas cuidado, o União Berlim é muito difícil de se enfrentar para mim mais um jogo aqui para a Matt Odds. O que mais que nós temos? Torino e Lásio, jogo bom de se assistir, tá? Deixa eu buscar aqui. Temos poucas estatísticas, acabou de começar, né? A Lásio virou o seu jogo na última partida que foi contra o Bolonha, né? O Arnaldo Tovich fez o primeiro gol, o primeiro gol a Lásio virou e o Torino venceu o Monza, o time daqueles caras lá do Milan, né? Antigamente, que na minha opinião é um time enfim, eu tenho minha teoria ali que é um time de lavagem, tá? Que tem uma uma média de idade muito alta, enfim, não sei se dura muito tempo na primeira divisão, vamos ver, pra mim também jogo 100% pra leitura aqui, o que faz falta pro Torino é o Belote, parece que o Belote tá em negociação pra possível saída, tá? Não sei pra onde o Belote iria, mas já não é mais titular absoluto, o time do Torino é muito bem treinado, mudou o treinador na temporada passada e ajeitou o time, a Lásio vacilava muito nas últimas temporadas fora de casa, então vamos dar uma olhada aqui, a Lásio tem o time, o Tiremobile é considerada favorita, mas pra mim é um jogo bem mais parelho do que o mercado indica, tá? Também pra mim é jogo pra correção de preço. Depois nós temos, deixa eu ver se eu marquei direito aqui esse jogo, isso, Mallorca e Betis, o Betis, eu tenho, trago o Betis mais pra dentro de casa, quando ele vai jogar com um time um pouco mais acessível, o Mallorca é um time chato, o Betis tá com um ódio mais alta, talvez eu fique de fora dessa partida aqui pela dificuldade do adversário, o Mallorca não perdeu o primeiro jogo, e o Betis fora, o Betis fez uma excelente temporada, uma excelente temporada passada, tá? Não conseguiu classificar pra Champions ali por detalhes, mas dentro de casa, eu prefiro trabalhar mais o Betis dentro de casa do que fora, tá bom? Então, talvez eu pule essa partida. o jogo do Campeonato Turco que eu tenho, as equipes do Campeonato Turco que eu tenho trabalhado, é o Trabsonspor e o Fenerbahçe, o Fenerbahçe vem me dando cada vez mais confiança de trabalho, fez agora um jogo nas competições da UEFA e conseguiu me mostrar mais uma boa situação, o Trabsonspor enfrenta o Antaliaspor, que se eu não tô enganado, é um bom time, fez uma boa temporada ano passado, por isso a odd tá mais alta aqui, então cuidado. Quando a gente tem jogos assim bem parelhos e eu tô ainda começando a trabalhar uma equipe, eu não me exponho no mercado a qualquer custo, preciso de algo muito claro, tá? O que pode estar a favor nosso aqui são as bolas aéreas, o Trabsonspor é muito forte, principalmente nos escanteios, tá? Então é mais um jogo com possibilidade de trabalhar o match odds, tá? Penúltimo jogo é Chapecoense Brusque, aqui a gente tem estatística pra esse jogo, vamos lá, a Chape tem uma vitória dentro de casa, que absurdo, e o Brusque tem duas vitórias, meus amigos, 16 e 30 esse jogo, rapa, olha isso aqui, no mesmo horário do jogo do Galo, o time da Chape saiu na frente 27%, o Brusque em 33%, o ataque dos dois times é horroroso, a defesa é mediana, a Chape faz péssimos primeiros tempos, o Brusque também, os dois times também fazem péssimos segundos tempos, eu vou pular esse jogo aqui, tá? Pode ter oportunidade pra você, mas é como eu falei, num jogo, num sábado tão lotado de jogos europeus, eu preciso de um tempo pra poder desligar a chave da Europa e poder trabalhar um jogo de Série B, tá? Então isso aqui eu vou deixar de fora, e pra finalizar, nada melhor do que um clássico lá em Portugal, que inclusive foi a decisão do último campeonato português, né? O Porto acabou levando a melhor, Porto e Sporting, o Porto a 2,10, o Sport a 3,50, jogo 100% pra leitura, na minha opinião sem viés, tá? E pra trabalhar ao vivo, beleza? Agora vou ser sincero com vocês, vocês estão vendo aqui que eu selecionei dois super favoritos, oito jogos de equipe, de ler a pior equipe em campo, né? Jogos parelhos, mais seis aqui de jogos parelhos e seis jogos de gols. Às vezes, tem sábado que eu consigo acompanhar quase todos os jogos, tá? Mas é óbvio que eu não clico em todos esses jogos. É óbvio que, por exemplo, eu tenho três jogos aqui, dois, às 8h30. Se eu tiver a oportunidade de trabalho em um, geralmente, mesmo que eu tenha no outro, eu me foco no que eu tô com dinheiro dentro do mercado. Então você vai eliminando, por exemplo, aqui ó, tem um jogo do Wolfsburg, às 10h30, e mais dois jogos aqui do Mainz e do Freibas, às 10h30. Cara, se eu tiver dentro de um mercado, óbvio que eu vou estar acompanhando, assim, de relance, outro jogo, mas eu vou estar focado naquele jogo, porque eu tô com dinheiro dentro do mercado, tá? Então, desses jogos aqui, vamos supor que eu tenha ali 25 jogos, eu vou estar acompanhando, de fato, com dinheiro dentro do mercado, provavelmente, 4, 5, tá? Então, não é porque eu fiz um planejamento, eu vou abrir os jogos, eu vou buscar a oportunidade, a oportunidade apareceu pra mim e eu tô dentro do mercado, pode ser que eu deixe passar outras oportunidades, porque eu tô focado aqui, tá? Querer fazer todos os jogos, tá dentro do mercado, em todos os jogos, abrir todos os mercados, pode até funcionar pra você, mas uma hora você vai se embananar, vai clicar errado, vai manter uma posição aberta que já era pra você ter fechado, então, muito cuidado com isso. Beleza? Esse link do Radar Esportivo, onde tá aparecendo tudo aqui que eu deixei separadinho, vai estar disponível pra você aqui na descrição do vídeo e o PDF de apoio com todos esses jogos de hoje, também vão estar disponíveis aí pra quem é membro do canal, se você não é membro do canal, é só clicar no primeiro comentário fixado pra saber como funciona. Beleza? Um excelente sábado pra você, sempre gosto de lembrar, principalmente sábado, não inventa moda, esse é o tipo de dia pra você quebrar a banca, perder dinheiro e ter que depositar por falta de comprometimento com seus métodos, falta de paciência pra esperar a oportunidade, falta de atenção quando já é pra você ter fechado uma oportunidade, um mercado e não fechou, né? Enfim, tá? Então, só depende de você. Beleza? E às vezes nem assim. Então, numa profissão que eu considero profissão tão difícil, leva a sério, não leva na brincadeira não. Valeu? A gente se vê amanhã. É sempre um prazer.